E chegou a hora de acompanhar a movimentação na UPA da 13 de maio que concentra os atendimentos de casos suspeitos de Covid-19 em Ribeirão Preto. Quem está lá ao vivo com a gente e tem as informações, repórter Thais Mantuani. Thais, muito boa tarde pra você. Qual é o cenário aí nesta terça-feira? Oi André, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que assistem ao Jornal da Clube. E por aqui, sem movimento, sem fila, cenário parecido com os outros dias que a gente vem aqui no Polo Covid. Vamos ver ali, tem uma, duas, três pessoas. Esses são acompanhantes de pacientes que estão pelo lado de dentro. Eu conversei com uma senhora que estava acompanhando o pai idoso que acabou de fazer exame e ela falou que pelo lado de dentro também é bem tranquilo. Vamos pra os dados. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid aqui em Ribeirão Preto aumentou um pouco de ontem pra hoje. A gente registra 80% de ocupação. E esse número é um pouco maior, André, é isso porque o número de leitos da cidade de UTI também sofreu uma alteração. Ele diminuiu de 199 e foi pra 196. Isso já faz um pouco de diferença, esses três leitos a menos. Porque na sexta-feira, data que costuma acontecer uma alteração, a atualização do Plano São Paulo de retomada de atividades, As cidades que apresentarem menos, aliás, as cidades que apresentarem mais de 75% de ocupação dos leitos de UTI ficam na fase vermelha. Então isso acende um sinal de alerta pra Ribeirão Preto. A tentativa, então, é abaixar esse número pra menos de 80, né? Pra menos de 75. Já os leitos de enfermaria estão em 59. A cidade também confirmou recentemente mais 417 novos casos confirmados de Covid e sete mortes nas últimas 24 horas. Essas sete mortes, seis eram pacientes idosos e um paciente não era idoso, tinha 38 anos, um homem, mas que sofria de obesidade. É com você, André. Thaís Mantuani, ao vivo, atualizando, então, a situação da pandemia em Ribeirão Preto, bem como também a atualização dos dados. E como você disse, né, Thaís, nesse momento é importante que a Prefeitura, o Governo do Estado abra mais leitos, né? E não feche. Houve aí o fechamento de três novos leitos, já prejudica um pouco, ou passa um pouco mais de 80%. Isso traz um risco de Ribeirão Preto voltar pra fase vermelha. Então, atenção, Prefeitura, vamos trabalhar, Governo do Estado, pra abrir mais leitos e não fechar leitos nesse momento na nossa macro região. Obrigado pelas suas informações, Thaís.